Você gostaria de ter mais certeza na escolha de ideias e projetos? Sente que precisa destravar a sua criatividade? Ou talvez você queira inovar, mas não sabe por onde começar? Então, o Design Thinking é pra você! Essa é uma abordagem que foca em resolver problemas complexos de modo criativo. Nesse curso, vamos estabelecer uma nova mentalidade, baseada no entendimento de que tanto a perspectiva de seus funcionários quanto a de seus clientes têm muito valor e, portanto, devem ser colocadas no centro das suas decisões. counseling com segurança 再见 有 contorno que transmite ou qualidade alguma coisa está acontecendo para isso, antes a sua 여기까지 mas vai na hora